Ah, eu tô ligando pra saber se você vai continuar comprando, porque você sumiu, você some, você some. Não sumi nada, cara. Tô doente, tô gripado. Sumiu, foi pro rodeio, foi beber cachaça, foi andar na roça. Ué, mas faz tempo de lá. E aí não voltou nunca mais, nunca mais, nunca mais. Como nunca mais, cara? Tava aqui esses dias. Tava aqui esses dias. Eu já liguei pra você várias vezes e você não me atende. Eu tinha comprado muito doido. Peraí que eu tô ouvindo um casal brigar. Que diabo de casal brigar, maluco, cê é doido, é? Ah, eu errei, desculpa, errei, desculpa, achei que era um casal brigando. Ah, cara, você não tem vergonha disso, delegando. Eu vi os caras, achei que era um casal, mas não é casal não. Tava discutindo. Ai, 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 viu, cara? Eu vou renovar, vou renovar. Você não vai renovar, né? Vou, vou renovar. E onde é que você tá agora pra eu te contar pra você pagar o plano? Pra você pagar o plano? Delegado. Delegado de calcinha. Delegado. Seu Gabigol? Vai tá botando. Delegado! 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 Que filha da puta, né, cara? Jamais, cara, você acha que eu faria isso de propósito? Você acha mesmo? Jamais, Delegado! Tá bom, gente. Tá escrevendo morto aí, delegado! Você quebra de regra aqui da cidade, beleza? Não sei se você sabe aí. Mais informado aí, meu amigão! Cara, eu tava no telefone com o Michael quando você fez a babaquice dessa aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu escutei, eu escutei. Eu escutei a tua voz de pato rouco. Não podia perder a oportunidade de atropelar o velhote da cidade. Porra, eu tinha uma reunião. Você tá me atrasando. Vão roubar a minha moto. Porra, tava na moralzinha. A motinha tá trancada. Não tá, não. Eu não tranco. Tá, não. Não, mas aí também você tá tirando, né? Tá com a voz fã ainda, cara? Melhorou, não? Piorei, você acredita? Hoje eu achei até que eu tava com o dengue, os olhos tudo doendo. Parada aí, cara! O Nifrede chegou! Chegou agora, em cima da hora? Não, cara. Ninguém mandou você reanimar ele, cara. Ele tem QR Code. Ele tem. Eu tenho QR Code. Eu tô aqui pra dar o tratamento, né? Mas o que é isso? Tratado fazendo Bob Esponja, é o Fred? É, aprenda que eu tenho que pagar por cinco minutos. Deixa eu ver se já acabou, cara. Só um minuto. Cara, você acredita que eu fiquei zoado também, velho? Nossa, acabou, cara. Acabou essa porra, graças a Deus. Acabou. Eu mandei a cara. Esse cara é maluco. Ô, pera, eu não cheguei ao ponto do tratamento. Porra, eu vou pagar você. Eu vou pagar você. Eu só não paguei porque ele me atropelou. Senão, eu tava dizendo na hora. Tá no calote ainda? Eu tô no treloeiro! Só no calote? Atropelar ele pra querer, cara. Ele entrou na frente do carro. Não é curva ainda. Ele tá de moto. Entrou na frente do carro, né? Essa sua velha bonita de ficar dando carada no carro dos outros, né? Carada é o cacete, porra. Ele fez de propósito, porra. Ele me viu, escutou minha voz falando. Machucando. Porra, tomando tudo. Fica machucando o carro dos outros com a cara? Fala pra tu. Ele não me vê há uma semana e quando vê é isso aí. É claro, cara. Você não aparece mais? Eu tô doente. Tá doente. Tá muito mal. Eu também tô doente. É tudo mentira, é tudo mentira. Você é um velhão forte. Eu sou velhão forte, eu sou. Você é um velhão com estrutura boa. Pô, obrigado. Gostei, obrigado. Um pouco pançudo. Peraí, cara. Acho que tem a tal com uma retenção de líquido também, um pouco tanto forte. Cara, para de... Você tá comendo muito sódio, né? Tá comendo muito sódio, tá muito sódio, cara. É cerveja, é só um pouquinho de cerveja. Se eu parar de beber... Não, um pouquinho... Tu? Não, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tu um pouquinho? Tu? Tu e um pouquinho com álcool no comer, cara. Cara, isso aí é... É balela, não é mentira. Vocês falam como se vocês fossem... Como se vocês fossem magrinhos, né? Como se vocês fossem como? Inteirão, né? Porra, eu... Eu sou. É, você... Você é o quê? Você é o quê, porra? Que idade é o caralho, porra? Vocês vão ficar me humilhando aqui, não, que eu... Na moral, agora eu sou dono de morro, eu não aceito essas coisas não, entendeu? Cara, tu parece um tolhão de cachaça, cara. Isso aí eu vou fazer o quê, cara? Fica me tirando aí, fica. É. Eu tô tirando, eu sou fã na realidade, porra. Aí, ó. É, ele tomou no cu, ó. Ele adora quando fazem isso, né, Fred? Quando o pessoal faz isso nele, ele fica maluco. E o problema é que eu não tenho... Eu dou, eu vou ficar odiado aí, que eu não tenho... Você não tem alguém. Você vai revistar aqui, pega a minha aqui, ó. É, revista, pega a minha. Ah, é verdade mesmo. Nossa, quando faz isso com ele nos bagulhos aí, cara, eu vejo, ele fica louco. Ele fala, nossa, o pessoal, nossa. Ih, eu não consigo revertar, porque eu sou médico. Médico não revista, não consegue. Claro que revista, velho. Eu era médico até ontem. Não revida, não. Não revida, não. O médico só reanima. Troca de roupa. Cara, eu tô perdendo toda vez o lockpick, tá? Não, não, não. Pera aí, eu vou arrumar o gema, pô. Caralho. Quebrou cinco o lockpick, e agora? Nossa, você quebrou o lockpick. É verdade, né, velho? Pera aí, eu devo ter lockpick em algum bagulho também. Eu não consigo revertar, cara. Que merda. Eu vou ter que arrumar alguém pra revertar vocês aqui, pera aí. Vou arrumar, fica aí conversando. Ah, isso é sacanagem, falando sério. Eu não consigo revertar, cara. Você quer que eu faça o quê? Tem que colocar um fulano pra trocar essa porra dessa programação aí, pô, caralho. Pera aí que eu já vou. Tá vendo? Você faz essas gracinhas, e é isso aí que dá, velho. Tinha reunião com o Bagual. Tá nóis dois, vai gemado aqui agora. O que aconteceu com o seu morro? Falando sério, que eu passei lá pra ver vocês. Tava tudo no chão. O que aconteceu, meu brother? Isso aí é a inveja do Red Beira Mar, sabia? Foi o Red mesmo? O pessoal falou que foi o jacaré? Foi o Red. Caraca, viado. E você não fez nada? Fez nada, abençoado? Pera que eu tô usando você pra fazer um story aqui. Pô, mas é o gemado, cara? Não é, sabe? Não é tão produtivo. Então, só que aí, cara, eu nem tô de mal do Red, não. O jacaré acabou assumindo a culpa, então eu tô deixando rolar, sabe? Deixa rolar, deixa acontecer. Como assim? Deixa acontecer, cara? Era um morro que você tinha lá. Deixa acontecer, delegado. Você acha que o Paulo não tem uma carta na manga? O que está um deles aí, ó? Pronto, só reverter. O Paulo tem uma carta na manga, delegado. Os dois tem algema. Eu uso do Pobrema, solução do limão, uma limonada. Porra, mano, eu fiquei triste. Os dois tem, os dois tem qualquer um. Eu, eu, eu. Aqui, ó, eu. Tira de mim aqui. Pega algema de qualquer um. Pega minha algema aí. Dá não, mano. Ué? Como é que tu não consegue? Dá pra pegar, mano. Não dá pra tu tirar algema dele? Não, não dá. Caralho, puta que pariu. Já, tive uma outra ideia. Tive uma outra ideia. Oi? Sou nada, não. Ah, por isso. É, por isso mesmo. O teu carro tá aberto? O teu carro tá aberto, delegado? Esse carro aí? Essa merda aí? Esse carro não é meu, cara. Porra, abençoado é o que você fez, cara. Porra. É teu, Paulo. Esse carro... Eu vou quitar e vou botar. Tchau. É, é mais fácil. É, é mais rápido. É, com certeza. Não, eu ia levar lá na favela, mas... Eu ia poder levar, botar ele lá dentro e levar na favela. É, eu ia botar no carro e levar na favela e dizer, mas... Rouba o carro dele, rouba o carro dele. Rouba, rouba, rouba. Leva, leva embora, leva embora, leva embora, leva embora, leva embora, cara. Não, não tem coragem não, pai. Oxi, é bunda mole, cara? É bunda mole, cara? Vai, caralho. Não, tô de pista, pai. Não, tô de pista, pai. Porra de pista, porra. Pó pegar, pega o carro dele. É blindado, cara. Olha o que tu ganhou. Passa a placa nessa porra. Não tem nada, cara. Não, não, não. Vai-te embora, cara. Vai-te embora, cara. Porra, mas imagina ele chegar com blindadão, que vai ficar com porra, mó bochecha cheia. Fala aí, Fred. Cara, você não tem vergonha nessa sua cara, não, cara. Coitado do cara, bicho. Cara, na moral, velho. Na moral, bicho. Que vergonha, cara. Ah, leva lá, entra aí, entra aí. Decepcionou você. Vamos deixar aqui sozinho? Eu já volto, cara. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Fred, vem cá, só um minutinho. Só falar um negócio. Só falar um negócio. Vem cá, só um minuto. Vem cá. Pô, fala. Diga. Diga. O negócio é o seguinte, Fred. A rapaziada que cansou do seu cupom da Betana, agora pode ser o meu DELEGA, tá bom? Agora eu tô com a Betana também. Cupom DELEGA. É mesmo? Vai tá se dando bem melhor agora. Já enjoou do seu cupom, já tá usado, mais que calcinha véia, pode usar o meu. Tá bom? É bom, é bom você anunciar mesmo, cara. Que isso aí vai durar no máximo duas semanas mesmo. É bom anunciar. É bom anunciar mesmo. É bom anunciar, vai durar no máximo duas semanas. Não vai não, cara. Quando tu ficar mais de sete meses com a casa de apostas, a gente conversa, né? Aí, fala aí, delegado. Falou, Abel. Amigão, por favor, velho. Por favor. Eu tô, porra. Tô triste, cara. Bora. Tô triste, cara. Você não sabe o que tá me acontecendo, viado. Tem que parar essa mané de chamar os outros viados. Valeu, seu trouxa. A Nath não tá me ajudando mais, velho. Eu não consigo mais fazer parafal. Ah, é? Porra, papo sério, cara. Papo sério. Deu ruim a parafal? A Nath falou que não vai mais me ajudar, irmão. Valeu, seu trouxa. Valeu, família. Obrigado. Não tô, mano. A gente vendeu tudo. E aí, Bagual? Oi, meu querido. Me enrolei, velho.